Vou provar para você que a alimentação saudável, low carb, low food map é muito mais fácil do que você imagina e também muito saborosa. Vem comigo, você vai precisar de 500 gramas de frango temperado cortadinho em cubinhos, adicione um refratário, um brócolis médio, uma cenoura picada, tempere, adicione o brócolis, a cenoura e alguns tomatinhos por cima do frango e agora vamos fazer um molho branco low carb, todos os ingredientes na descrição do vídeo, é facinho, facinho de fazer. Adicione o molho pronto por cima dos legumes e do frango, coloque queijo de sua preferência, eu usei sem lactose, cubra o refratário com um papel alumínio e coloque para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Em seguida, retire o papel alumínio e deixe gratinar por mais 15 a 25 minutos. E está pronto para mais receitas, siga com esse receitas. Bom apetite!